O canal Educa Chico Essa iniciativa, hoje a gente está gravando aqui para o Educa Chico e é preciso destacar a importância dessa iniciativa porque nós no governo federal, no ministério do meio ambiente nas entidades vinculadas, precisamos realmente modernizar mais a comunicação com a sociedade de uma forma geral e Educa Chico é exatamente esse exercício de uma forma simples, rápida, com informação de qualidade chegar na população, chegar no cidadão levando as ações da política ambiental mais perto da sociedade então é uma iniciativa muito legal a gente tem só que louvar e inclusive propôs de termos cada vez mais uma parceria com esse instrumento tanto gerando conteúdos quanto também eventualmente fazendo uma difusão cada vez mais ampla desse canal de comunicação que o ICMB está propiciando a todos nós da área ambiental do governo Parabéns aí o Educa Chico Canal Educa Chico e aí e aí e aí Tchau, tchau.